E começa a fazer barulho pra energia descer, vai que vai Ei, ei, vem, vem, vem Eu aprendi que aqui no rap sempre respeito meu adversário Só que minha função hoje é arrancar sangue dos otários Então presta atenção, prossegue não vai dar Então olha na levada que é rima pra expressar Olha Cris, cê sabe porque agora na batalha cê não aguenta Chegou sua hora, cê fica infeliz Sabe porque agora, isso é improvisação Eu comemoro campeão e cê fica com depressão Aê, presta atenção porque eu te falo Olha meu mano, nessa ideia eu intercalo Sabe porque, deixa eu te explicar na rima Meu remédio é freestyle, seu remédio vai ser nordripitina Só pro cê entender, só como que funciona Eu faço na levada que agora soluciona Você presta atenção, olha pros lados Mas olha aqui na minha cara, porque o objetivo tá traçado Sabe porque, meu mano eu falo, esse é o conceito Hoje eu vou rimar bem e esforçar de qualquer jeito Do mesmo jeito que toda vez que aqui eu faço Eu sei que eu pico o pé na sua bunda desse espaço Ei, vem geral, vem Vem geral, mó satisfação, hein Mó satisfação, ó Primeiro, aqui é minha casa Então da minha casa eu não vou ser expulso Arranca sangue de otário Ele corta o próprio pulso Aí vai se ligando Que hoje tu tá fudido Se liga meu mano que você tá correndo perigo Falando foco traçado Eu rimo no microfone Meu foco é rima boa Não olhar cara de homem Aí, isso que eu faço pra galera Se liga no bagulho, Cris com outra atmosfera Aí meu mano eu faço a rima é séria E você sinceramente tá com a doença venérea Mas deixa eu te falar o vacilão Nunca mais na vida se abra a boca e fala mal de depressão Isso é doença séria Não é brincadeira Você tá achando que aqui você vai pra marcar bobeira E sinceramente meu mano você só fala as leiras Você fala merda aqui igual o flow do Rafa Moreira Aí, não dá pra você Sinceramente mano hoje tu pediu pra morrer Aí meu mano você falou que vai chutar minha bunda Você não chuta minha bunda Nem se fundir com uma cumba Ei, 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 ei Tranquilidade vem geral Vem, vem, vem Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Também falou de um remédio E você não honrou seu ofício MC é rima boa e não palavra difícil Aprende, é isso que eu mando fazer na vida Meu remédio nem esse nome Meu remédio é essa batida Porque isso causa muito no vacilão Quer pagar de louco mas não aguenta na improvisação Teu boné é do leopardo A blusa é do Chicago E nem se tu for do zoológico eu deixo te causar estrago Te piso por inteiro E aprende mano que eu tô tranquilo fazendo meu freestyle mais cabreiro Eu gosto é que se esforça pra sumir CBO Assassino e fico rindo Porque eu gosto é do melhor pra ganhar Tá ligado? Eu vou te falar Um bagulho é muito doido também dá ponte pra cá Esse cara paga aqui de cabuloso Eu rimando ele assim Olha só, acho que alguém tem tique nervoso Aí Calma aí meu mano Por isso mesmo é um bagulho que é no cotidiano Balança a cabeça, tá vendo que não é sufoco Mas eu não sei se é MC ou se é um cover do João Bobo Aí presta atenção meu mano Sabe que esse é o disfarce Remédio pro se é batida Vai batida na sua face Então escuta bem Que aqui não vai rimar Cê sabe né meu mano Que eu vou raciocinar É o Rafa Moreira Cê não é craque Então desce daqui Canta com ele E chupa o ovo do Kojak Aí Para com isso Cê não tem compromisso Infelizmente mano Aqui é difícil É palavra difícil Que eu tenho que esclarecer O que é difícil pra você Pra mim não vai ser Então presta atenção Eu falo Essa é reforma Igual seu som Hoje eu te esculacho Dessa forma Então presta atenção Que eu fiz a rima que é boa Mano Cê sabe que agora Cê veio a dor Para de bater palma Retardado Então escuta bem Pro que eu sigo Faço no improvisado Tá rindo Então ri mais um pouco Sabe que agora Você vai passar sufoco Presta atenção Sabe que agora é assemelho Legal alupazô Desculacho Bato seu olho Fica vermelho Fica vermelho Fechou que fechou Tem que ser todo mundo Tem que ser lá Tem que ser lá Tem que ser lá E aí Gostei da animação de vocês Mas vamos votar Quem que vota Demorou Voto de Demorou Vai para a minha esquerda Para a crise Agora é com vocês Quem vota Na minha direita Em Lancaster Mão pra cima e barulho Registrado Quem vota Na minha esquerda Em Cris Mão pra cima e barulho Por uma pequena diferença Tá ligado Calma gente Tem que registrar A cara do Samora Nessa hora Vocês tem que olhar Pra essa galera Que tá parada Ali também Só mão Pra Lancaster Só mão Olhem Vocês que estão Levantando a mão Olhem pra quem Tá levantando a mão Baixou Agora só a mão Pra Cris Cris tá na próxima Brasileira 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 Brasileira